Turma, Leonardo Clemente aqui. Nesse vídeo, eu quero te falar como você pode se tornar, se credenciar instrutor ou instrutora de suporte básico de vida. Quero fazer isso de forma bem simples e objetiva, ok? Bom, eu conheço quatro caminhos pelos quais você pode se credenciar. Tem a American Heart Association, tem a RTI, tem a HASH e tem o IBRAP, que é a minha própria empresa, onde nós fazemos essa formação. Eu vou mostrar aqui e ensinar basicamente esses dois caminhos, American Heart e IBRAP, porque eu conheço esses dois caminhos. São os caminhos que aqui eu me tornei instrutor pela American Heart, então eu sei qual é o caminho, e eu criei uma formação de instrutores pelo IBRAP, portanto eu vou ensinar esses dois. Pela RTI e pela HASH é possível também. Eu não sei dizer exatamente como isso acontece, porque realmente eu não conheço. Até eu quero ver se eu consigo trazer depois instrutores de RTI e de HASH, para que eles possam explicar esses caminhos, tá? De repente, se você é instrutor RTI e a HASH, bota aqui um comentário, ou manda para mim um vídeo explicando como é, de repente a gente consegue até fazer essa divulgação aqui. Mas vamos aqui primeiro para a American Heart Association. A American Heart é a Sociedade Americana do Coração, tá? American Heart Association tem um curso de BLS, que é o Basic Live Support, no qual você pode estar fazendo como aluno e estar se tornando instrutor. Como isso acontece? É bem simples. É um curso de BLS de 8 horas, você se inscreve como aluno, estuda antecipadamente, participa. No dia do curso, a depender do seu desempenho, você pode receber uma indicação para se tornar instrutor. Então você recebe a indicação formal, e aí posteriormente você faz o curso de instrutor, que é um curso de um dia, na minha época pelo menos era assim, e depois desse curso de instrutor de um dia, você recebe uma recomendação de fazer um a três cursos como trainee. O instrutor trainee, ele não tem uma remuneração, ele vai estar trabalhando ainda como parte da sua formação. Na minha época eu tive que fazer, se eu não me engano, dois. Eu fiz isso em 2008. E no final desse processo, você se torna instrutor. Então basicamente aqui seria o quê? Seria um curso de 8 horas, que é o curso de aluno. Se você receber a indicação, que não sei como estão os critérios hoje de selecionar quem tem, mas na época era meio que subjetivo, né? Ah, empenho, resultado na prova teórica, prática, perfil, enfim. Você faz mais um outro curso, que é um curso de instrutor, que mostra um pouco como é que é a logística do curso. Depois você tem que fazer mais, em média, dois cursos como trainee. Então esse curso de trainee aqui é esse mesmo curso do aluno, porém, ao invés de você ser aluno, você está trabalhando como instrutor adjuvante. No primeiro você fica mais observando, no segundo você vai ficar ensinando antes de você ser liberado para ser instrutor. Então aqui o processo completo teria o quê? 16h32. 2h, mais ou menos, por aí você se torna instrutor. Aqui você já fez o curso, mas aqui você ainda tem que ter essa prática. É assim que funciona pela American Heart Association. Eu fiz isso em 2008, de aluno em janeiro, depois eu fiz o de instrutor em junho, no H1 Magalhães, em Recife, depois eu fiz meus dois treines em Recife também, e de 2008 até 2014, mais ou menos, eu trabalhei pela American Heart Association. Depois disso eu acabei fundando uma própria formação de instrutores com uma forma de tentar alcançar mais pessoas e permitir para algumas pessoas que não tinham como se tornar instrutores aqui que pudessem se tornar instrutores aqui. Então por que eu fiz essa formação? Eu vou te explicar como você pode se tornar. Bom, o objetivo era conseguir aumentar de forma exponencial a multiplicação desses conhecimentos em todos os cantos brasileiros, porque nós sabemos que a grande maioria das paradas cardíacas fora do hospital acontece em casa, na rua, no local de trabalho. Na grande maioria das vezes não tem alguém do lado que seja capacitado para atender adequadamente, não tem um profissional de saúde, não tem um profissional de APH, e a gente sabe que nessas paradas cardíacas, respiratórias, engasgo, etc., lá fora do hospital, são minutos que fazem a diferença entre a vida e a morte. Um, dois, três minutos, quatro minutos de atraso, e a possibilidade de sobreviver a esse paciente é praticamente zero. Então como é que a gente tem que fazer para esses pacientes sobreviverem? Tem que, no momento que a pessoa teve um mal súbito ali, tem que alguém ter percebido isso, visto, presenciado, para imediatamente pedir ajuda, começar as manobras, se possível utilizar um decibulador externo automático que esteja disponível em local público, para conseguir darmos uma chance de 40%, 50% de sobrevida para aquele subgrupo de pacientes que pararam em ritmo chocavo. Se for engasgo, a desobstrução de vias aéreas é bem alta, né? É possível salvar muitas criancinhas, desde que a manobra seja feita precocemente. Então, por conta disso, eu acabei criando o programa Multiplicadores do Bem, um curso de SBV online, para que as pessoas pudessem fazer de qualquer lugar do Brasil, em casa, bastando ter um computador, uma conexão à internet, com vídeos teóricos, vídeos práticos, que as pessoas pudessem entender o conteúdo e ver na prática também, eventualmente fazer prática simultânea com o instrutor virtual, se você tiver algum material de treinamento, seja um manequim, seja um manequim improvisado, uma garrafa pet, enfim. Porque assim, a gente tem que desmistificar uma coisa. SBV é uma coisa extremamente simples, tá? Eu sempre falo aqui no canal, são quatro passos que salvam vidas. Não precisa, a gente não precisa complicar isso. Ah, não, só pode ensinar isso quem tem nível superior. Não, não é verdade. É muito simples. Vamos desmistificar esse conhecimento. Vamos trazer, é melhor que uma pessoa ensine isso, até de forma não perfeita, do que não ensine. E que alguém que tem uma PCR, ninguém faça nada. Porque a chance de sobrevida em quem tem uma PCR, ninguém faz nada, é zero. Se alguém, pelo menos, fizer alguma coisa do lado, a chance de sobrevida já pode ser um pouquinho maior do que zero. Então, a gente tem que desmistificar isso. A gente tem que aprender, óbvio, a melhor forma possível para ensinar da melhor forma possível e que as chances de sobrevida sejam as melhores possíveis. Mas qualquer pessoa, profissional de saúde, profissional de APH, pessoa que tenha capacidade de raciocinar minimamente, tem como aprender esses conteúdos e ensinar isso com excelência. Aprender a reconhecer uma parada cardiorrespiratória, ou seja, alguém caiu ali, pô, não devia estar desmaiado, chegar próximo dessa pessoa, verificar se essa pessoa está reagindo ou não, verificar se está respirando ou não, olhando se o tórax está expandindo, basicamente. Pedir ajuda, pedir para a pessoa ligar para o 9-2, ver se tem um decibulador ali na região, fazer boas compressões cardíacas, e eventualmente, se tiver um treinamento um pouco maior, fazer boas ventilações, utilizar um decibulador externo automático. É simples pra caramba. Uma manobra de desengasgo, identificar se é um engasgo total, se é um engasgo parcial, incentivar a tóxito parcial, ou fazer uma manobra no total, é isso que vai salvar a vida. Então, a gente precisa multiplicar esses conhecimentos. Nós temos feito isso pelo IBRAP, nesse formato, desde 2014, e já temos vários relatos. A gente colocou, até tem um, vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo, com a página onde tem várias informações sobre o programa, e tem lá relatos de pessoas de vidas salvas, inclusive uma aluna de nosso programa, que teve sua vida salva pelo marido, que era também aluna do programa, porque ela teve uma PCR e ele soube o que fazer. Então, a gente precisa multiplicar isso. Então, vamos lá. Como é que a gente faz aqui a formação do IBRAP? A American Heart, eu já mostrei, a RTI Hash, realmente, eu não domino, espero poder trazer alguém aqui pra explicar. E o IBRAP, como é que acontece? A nossa formação, ela acontece em duas fases, tá? Tem uma fase 1, fase 1 e fase 2. É um treinamento 100% à distância, então você pode fazer em qualquer lugar, você não precisa estar presencialmente em uma sala pra se tornar instrutor. Na fase 1, é um BLS online. Então, seria o equivalente a esse primeiro curso aqui, tá? É a fase 1 do programa, seria o equivalente a esse primeiro curso. Você vai ter 6 módulos, conceitos fundamentais, ACP no adulto, uso do DEA, SBV em criança, lá que tem a gente de engasgo, cerca de 100 videoaulas, teóricas, práticas, pra você poder se qualificar com avaliação online, etc. E aí, você aqui, finalizou essa primeira fase, você recebe um certificado de 10 horas, que é a quantidade de conteúdo que tem online, e você se torna aqui aspirante a instrutor. você já tem um conteúdo de SBV, você já domina. Aqui, essa pulseirinha verde representa o MDB nível 1, multiplicador do bem nível 1, que é essa primeira fase aqui. Depois, tem a fase 2, que também é online à distância, tem atividades práticas aqui. Nessa fase 2, é um curso de instrutor. O que é que tem aqui? Você tem um curso online sobre como ensinar, técnica de oratória, de ensino, de didática, de fazer uma palestra, de montar um slide, de transmitir esse conteúdo que você aprendeu na fase 1. Essa é a fase 2, tá? Além desse curso online de ensino, você tem algumas atividades práticas de ensino. Você tem que gravar 6 videozinhos com celular, de 2 a 5 minutos, fazendo um resumo de cada módulo, pra gente ver se você entendeu, pra você treinar a sua transmissão. Esses vídeos não precisam ser publicados em lugar nenhum, basta você gravar e mandar pra gente, que a gente avalia. e você faz 10 palestras, os 4 passos que salvam vidas, é uma palestra padronizada, que a gente fornece o slide, mostra como você faz essa palestra, você tem um certificado de uma hora que você dá pros seus alunos. Você vai fazer essa palestra como instrutor em formação, 10 vezes. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, nós já temos mais de 50 mil pessoas que assistiram essas palestras dos nossos alunos. Porque cada aluno que faz o programa tem que fazer 10 palestras. E aí depois, quando você mandou os 6 vídeos e as 10 palestras, as palestras você só basta tirar foto, só pra comprovar que você tava ali usando os slides, a plateia. Então, aí você preenche um relatóriozinho, um formulário online dizendo, olha, aqui o link dos meus vídeos, aqui as palestras que eu fiz foram em tais locais, aqui as fotos, coisa bem simples. Aí você faz uma avaliação oral via Skype com o instrutor nosso, que foi formado pelo programa, pra gente garantir que você adquire os conhecimentos, porque a gente não pode certificar um instrutor que não adquiriu o conhecimento. Então você é avaliado aqui numa avaliação online, depois você faz as suas 10 palestras dos seus 6 vídeos e você faz uma avaliação via Skype. Aqui tem um certificado de 30 horas, que é cumulativo, são 10 horas da fase 1 mais 20 horas da fase 2, que dá 30 horas e aqui você se torna instrutor credenciado, que é a pulseirinha amarela. É uma pulseirinha que representa o nível 2, você é instrutor. E aí você recebe um certificado em casa de instrutor de SBV, inclusive nessa modalidade do treinamento que nós estamos fazendo, nós transformamos isso aqui numa gamificação, tem um tabuleiro de jogo nesse link que está aqui na página de inscrição que explica todos os detalhes do treinamento, tem esse tabuleiro pra você ver passo a passo com desafios, liberação de bônus, conquistas, etc, pra deixar um engajamento maior, uma motivação maior, porque não é fácil, é uma jornada que é exigente. Então tem esse passo a passo, um checklist, um tabuleiro que você vai riscando cada casa que você vai, até você obter seu certificado de 10 horas, certificado de 30 horas. e aqui tem um bônus no final, quem finaliza recebe em casa um box com a camisa de instrutor oficial, com certificado impresso, com as duas pulseirinhas, bem bacana, realmente uma coisa bem legal. E aqui você então se credenciou como instrutor de esporte básico de vida. Aí a pergunta é, mas e aí, como é que eu ensino? Aí você está livre, você está livre pra ensinar, você vai marcar, vai se apresentar, criar um currículo, criar uma estratégia pra você apresentar seu produto, que é o treinamento de SBV, que você pode vender pra empresas, você pode criar um curso onde as pessoas se inscrevem, a sua estratégia, que nós, inclusive, você pode fazer a palestra oficial do IBRAP, com apoio do IBRAP, a palestra, os quatro passos que salvam vidas aqui, você está autorizado a fazer, utilizando, inclusive, a logo do IBRAP, essa palestra especificamente, naquele formato, exatamente, como se fosse um produto que você pode fazer porque você se credenciou, você não pode fazer, ah, não, fazer qualquer curso aqui, eu vou dizer que é do IBRAP, não, óbvio que não, você vai fazer aquele que você foi qualificado pra fazer nesse momento, aí você pode fazer um curso de SBV qualquer, que você criou sua metodologia como instrutor, aí é a responsabilidade do instrutor, óbvio que, se eu não sei exatamente o que é que você está ministrando, não tem como o IBRAP chegar e falar, não, tá aqui, ok, tá, apoio do IBRAP, não, apoio do IBRAP se você está fazendo exatamente na metodologia que nós entregamos ali pra você fazer, mas aqui você já se torna um instrutor de SBV, esse processo aqui, ele dura, três meses, um mês a gente libera pra fazer a fase 1, BLS online com a prova, e mais dois meses de prazo pra você fazer as palestras e os vídeos, e aí você faz a avaliação, então em três meses, começando do zero, você pode se tornar instrutor, isso serve pra quem está começando, quem está estudando, quem não tem experiência, quem acha que tem medo de falar em público, porque você vai perdendo aqui, isso aqui é uma terapia, é desenvolvimento pessoal, eu mesmo, quando eu comecei lá em 2008, eu tinha pavor, não me imaginava em momento nenhum falando com a plateia, então eu comecei com seis alunos ali no curso, depois eu fui aumentando, hoje eu falo tranquilamente pra plateia de até mais de mil pessoas, já falei, sem nenhum tipo de problema, porque você vai se acostumando, é como um piloto de Fórmula 1, ninguém começa dirigindo uma Fórmula 1, você começa ali no kart, e aos poucos o carro vai aumentando a sua performance, você vai se acostumando com aquilo, então é um processo gradual que você pode se desenvolver, e todos os instrutores que hoje você mais admira, os professores, etc, um dia eles começaram com insegurança, etc, isso faz parte do processo, mas é muito recompensador você ser instrutor, porque você abre várias portas, oportunidades profissionais, conhece pessoas, ganha reconhecimento, enxerga novas coisas, se desenvolve pessoal, profissionalmente, a satisfação desse trabalho no final de um curso, o retorno, tirando foto com o aluno, entregando o certificado, vendo aquele reconhecimento, é uma coisa absolutamente prazerosa, tanto que já fazem mais de 10 anos, então 12 anos que eu sou, 11 anos que eu estou gravando esse vídeo em 2019, 11 anos que eu sou instrutor de SBV, e até hoje, médico formado há 6 anos, eu ainda dou muitas aulas de SBV, porque é extremamente prazeroso, é extremamente importante pra sociedade, você consegue saber que você está contribuindo, não só com o seu paciente lá que vai ser atendido, mas com o próprio aluno que está se desenvolvendo, está aprendendo uma coisa nova, então é algo absolutamente fantástico. Então, essa é a forma de você se tornar instrutor do IBRAP, eu gravei um vídeo com todos os detalhes, explicando exatamente, inclusive quais são os bônus do programa, o programa oferece vários bônus, além do curso de instrutor, tem outros cursos online, como afogamento, RCP no trauma, outros conteúdos que você pode estar acessando, você vai ver quais são, a comunidade do Facebook, enfim, é muito bacana, vale a pena você conferir, tem um link na descrição, vai lá e vê completinho, completinho todo o programa. E aqui, nós criamos também, estamos lançando, um aprimoramento, que é opcional, quem quiser, pode continuar aqui, para a fase, a fase 3, e a fase 4, que são os MDBs, nível 3 e 4, que isso aqui é mais um curso, de 20 horas, no final, você pode conseguir um certificado, de instrutor nível 4, com uma carga horária total, de 50 horas, que é um aprimoramento, ok? Então, isso aqui é opcional, e isso aqui é presencial, tá? Isso aqui é presencial, para quem quiser, nós vamos estar realizando isso, em diversas localidades do Brasil, e você pode fazer aqui, sua parte 1, você tem até 5 anos, para conseguir fazer, esse presencial, para virar nível 3 e 4, que são as porcelinhas aqui, as 2 e branca, e o que é a ideia, desse presencial? É fazer um curso de 2 dias, onde no dia 1, a gente faz um BLS presencial, com esse grupo de instrutores, com avaliação teórica e prática no final, e no dia 2, a gente refaz esse BLS presencial, porém, com os alunos dando aula, e a gente dando as dicas, de como conduzir um curso presencial, para que você possa aprimorar isso, e desenvolver, essa atividade na sua vida, acrescentar isso, então, tem essa fase aqui, que é a parte online, e opcional, tem essa fase aqui, que é uma fase presencial, para quem quiser, estar participando conosco, desse treinamento, Então, basicamente, esse vídeo foi para explicar isso, como você pode se tornar instrutor, mostrei aqui a American Heart, que é um caminho até mais simples, de você se tornar instrutor, você faz um BLS online, um curso de instrutor, se você receber a indicação, depois de dois treininhos, em média, você se torna instrutor, e aí você pode trabalhar dentro dos cursos da American Heart, como instrutor, caso você encontre essa oportunidade, tem os caminhos da RTI, e da HASH, que eu não conheço exatamente o passo a passo, então por isso que eu não estou apresentando aqui, mas espero fazer isso futuramente no canal, e tem o caminho do IBRAP, que fui eu mesmo, que desenvolvi junto com a nossa equipe, que nós estamos trabalhando, desde 2014, 2015, começou a primeira turma oficialmente, já estamos na turma 11, no momento que eu gravo esse vídeo, por sinal, acabamos de realizar aí um workshop online, onde nós falamos sobre as últimas novidades, e nós abrimos as inscrições para a turma 11, e já temos aí, centenas de instrutores formados, em todos os estados brasileiros, até fora do país, temos instrutores aqui, nos Estados Unidos, temos pessoas no Paraguai, na África, Moçambique, Angola, na Austrália, já tivemos, a maioria são brasileiros que moram fora, e acabam fazendo treinamento com a gente, ou quando é língua portuguesa, como Moçambique, Portugal, acabam tendo realmente profissionais, de outras nacionalidades, se credenciando conosco, então, através do online, fase 1 e 2, você já se torna instrutor, pulseirinha verde e amarela, e através de uma coisa opcional, que é um aprimoramento, que são as fases 3 e 4, para você se desenvolver, e crescer na carreira, bom, qualquer dúvida, tem um link na descrição, para você ver todos os detalhes, tem um outro vídeo explicando, na própria página tem tudo direitinho, eu não sei se quando você assistir esse vídeo, vai estar com a inscrição aberta ou não, se não tiver com a inscrição aberta, vai estar com a lista de espera, mas nesse momento que eu estou publicando o vídeo aqui, a gente está com as inscrições abertas para a turma 11, por alguns dias, depois encerra, a gente começa a turma, e mais qualquer coisa, você olha aqui, se tiver alguma dúvida, você entra em contato com a nossa equipe, a gente vai deixar o número de WhatsApp, na descrição e na página também, ok? Então, se você gostou aí da ideia, compartilha, dá um joinha aí, uma curtida nesse vídeo, ajuda bastante, qualquer dúvida também, aproveita aí nos comentários, se inscreve no nosso canal aqui do IBRAP, para você receber as próximas notificações, de vídeos postados, a gente está junto aí nessa jornada, vamos multiplicar esses conhecimentos, uma coisa que eu acabei não falando, é que a missão que motiva isso aqui, é contribuir juntos para zerarmos as mortes por PCR, não assistidas adequadamente, ou seja, fazer com que toda PCR, pelo menos, tenha alguém do lado, capaz de fazer aquilo que precisa ser feito, para o paciente ter chão de sobrevida, ou seja, os quatro passos que salvam vidas, reconhecer o PCR, adequadamente, precocemente, pedir ajuda adequadamente, RCP de alta qualidade, e o uso do DER. É isso que a gente quer multiplicar, eu conto contigo nessa jornada, um abraço, até o próximo, tchau, tchau. Tchau.